Música Muito bem, doutor Fred, boa noite, tudo em paz Tudo em paz, graças a Deus Como é que está aí no sul? Olha, aqui o clima está meio louco Porque hoje fez um calor de lascar durante o dia E agora, depois choveu no fim da tarde e agora está fazendo frio É assim mesmo A gente tem a floresta do Iguaçu aqui O Parque Nacional do Iguaçu Que é uma floresta que deixa o clima aqui um pouco bem próprio, sabe? Tem um microclima especial aqui na região, na cidade, sobretudo Muito bem, você falando aí do Iguaçu e tudo Já se percebe que você está Porque muita gente ainda não sabe onde é que você está Você está em Foz do Iguaçu Mas já que eu lhe pedi notícias do clima daí Eu falo do nosso clima aqui Eu sempre digo para as pessoas de fora Me perguntam, que tem obsessão pelo clima Eu digo, olha, nós temos três estações bem definidas aqui no Ceará É quente Aliás, aqui em Fortaleza, né? Eu digo que o pessoal da Socia sempre em Fortaleza Eu digo, nós temos três estações bem definidas em Fortaleza Em Fortaleza É quente, muito quente E a estação ferroviária que fica ali perto da Praça da Estação Muito bem Meu amigo Frederico Para quem não conhece Eu vou fazer uma breve apresentação do Frederico Mas eu prefiro que você fale de si mesmo Que aí fica mais interessante ainda Frederico Que a gente chama Frederico Luiz Mas é mais por, digamos assim Por exagero Porque você não tem Luiz no nome, né? Você é da família Da família que sempre tem o Luiz A gente sempre coloca na frente A família Luiz, é É Mas o teu nome completo é Frederico De Oliveira Araújo É assim? Oliveira de Araújo Oliveira de Araújo Muito bem O Frederico Ou o Fred Como a gente chama Todos que gostam muito dele Que tem Présimo da sua intimidade O Fred Está lá em Foz do Iguaçu E é um diplomata Abraçou a carreira da diplomacia E ainda hoje, Fred Eu sempre rio quando eu me lembro Quando você passou do Instituto Rio Branco E me ligou aos gritos Passei, passei, passei Eu fiquei muito feliz naquele dia Mas o Fred É É um artista multidisciplinar Digamos assim Porque o Fred é músico O Fred Vamos explorar essas facetas Daqui a pouquinho Mas o Fred é músico O Fred é poeta E Eu acho que no fundo Na verdade São facetas de uma mesma coisa Eu não distingo hoje Hoje em dia Mais a música da poesia Não A gente pode Inclusive entrar nesse assunto Vamos entrar Vamos entrar Há uma confusão aí Que foi criada Na literatura do século XX Eu acho que o problema Da literatura moderna Da literatura contemporânea Sobretudo Está aí Mas Fred Vamos começar Falando um pouco De você Eu queria que você Falasse um pouco Da sua vida Aí De No corpo diplomático A sua vida profissional O que é que você anda fazendo E depois a gente entra Mais Com mais propriedade Nas artes Que é o que nos traz aqui Porque nós vamos falar Sobretudo Do lançamento Do teu livro Mas começa aí Falando um pouquinho Do que é que você anda fazendo Nessas bandas aí Ah, muito bem Então Eu sou vice-consul do Brasil Em Cidade Leste Trabalho no Consulado Geral do Brasil Aqui E Você quer saber um pouco Sobre como é a minha atividade Consular Não, não Mas exatamente O que é que você faz Assim em linhas gerais Até porque Falar de trabalho Desse tipo de trabalho aí Seja o seu Seja do meu Que a gente já faz todo dia Para viver Para ganhar dinheiro É de uma chatice Tremenda Eu quero falar de artes Quero falar do teu livro É só para a gente ter uma noção Do que é que você anda fazendo aí Da tua função Do teu lado profissional É assim Em linhas gerais mesmo O consulado O consulado do Brasil no exterior É um pedaço da república Em outro país E portanto Tem Exerce todas as funções De todos os órgãos públicos Que você puder imaginar Então nós somos Um pouco receita federal Justiça eleitoral Polícia federal Que nós Recebemos estrangeiros Emitimos vistos Fabricamos passaporte E antes de De ficar aí No sul Você estava Lá para o lado De Mato Grosso Eu consul Por um ano Em outra cidade Do Paraguai Também fronteira com o Brasil Que é Pedro Juan Cabalheiro Fronteira com a cidade Do Mato Grosso do Sul Quanto Ponta por An São cidades irmãs Cidades gêmeas Como chamam Mas eu me lembrei Aqui uma coisa Fred Nessas 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 Tuas andanças Aí Nessas Tua interação Com os dois lados Da fronteira Aliás três Porque aí tem A Argentina Também Aqui é a tríplice fronteira É Você acabou Se encontrando Com um sujeito Que está Completando Se eu não me engano Agora 70 anos Que é o Belchior Que sumiu do mapa Aqui no Brasil Foi até uma discussão Nacional Onde é que está Belchior E você acabou Se encontrando Com o Belchior Me fala um pouco disso E até fazendo Uma música com ele Fala um pouco disso aí Eu fiz uma música Com o Belchior Muito bonito Eu conheço a música De cor Inclusive Mas fala um pouco Dessa história Como é que vocês Se encontraram Justamente O Belchior Estava fazendo um show Aqui na cidade Argentina De Puerto Iguaçu E Eu estava lá Num restaurante E quando Eu já era um dos últimos Clientes ali E tal E aquela Fica naquela intimidade Com o artista Pede música E tudo E aí eu me aproximei dele E aí nós Fiz uma tranja Tocamos juntos Um pouco E depois Continuamos a conversar E perguntou O que eu estava fazendo aqui Eu expliquei E aí a gente Eu disse Olha o seu compositor também Mostrei algumas músicas minhas Vamos fazer uma música Ele Se empolgou logo E a gente fez A gente fez uma música Sobre esse encontro E sobre Na verdade Sobre a minha A minha trajetória Aqui pela fronteira É interessante que o Brasil Não olha muito Para a sua fronteira Existe uma música Do Milton Nascimento Que diz assim É Ficar Olhando para o litoral De costas para o Brasil Não vai fazer desse lugar Um bom país Se a gente compara Por exemplo Com o cinema americano Quer dizer Todo o imaginário Do norte-americano Tem a ver com a fronteira Com o faroeste A construção do país Para o Em direção aos 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 confins do país E no Brasil A fronteira é uma realidade Distante da maioria das pessoas É verdade O Brasil é meu Nesse sentido Talvez por falar português Ser o único Que fala português Aqui na América do Sul Aí tem esse distanciamento Não Particularmente aqui Na tríplice fronteira Existem sociólogos Que já catalogaram Aqui mais de setenta idiomas Setenta? É Porque Isso O pessoal de ciências sociais Da UNIR Porque Há uma comunidade Indiana Que Bengali Bangladesh Coreanos Chineses Então Se você for somar tudo Libaneses É uma comunidade Muito importante aqui Se você for somar tudo Daria por Algumas dezenas de línguas Não sei se setenta Mas um número Bastante expressivo As três Línguas Oficiais Da Aqui na região São Português Espanhol Né E o Guarani Também é língua oficial No Paraguai Muita gente não sabe disso É Mas é o mesmo Guarani Outrora falado Né No Brasil Nengatu Que é Que dá o Tupi Guarani Né Essa língua Essa língua macro aí Que os jesuítas Plasmaram Nas suas gramáticas Mas é interessante A advogada Do consulado Fala fluentemente O Guarani E disse uma coisa curiosa Que quando o cacique Juruna O deputado Falava no Congresso Nacional No Brasil Ela assistia pela televisão Ela entendia tudo O que ele falava E nós poderíamos ter evitado Muitos equívocos No Brasil Se a gente Ainda soubesse o Guarani Por exemplo Cumbica Significa lugar Que tem muita nuvem Nós não sabemos Guarani Construímos um aeroporto lá Cumbica Os jesuítas já sabiam Que tem muita nuvem É um péssimo lugar Então Para botar um aeroporto Muito bom Essa foi ótima Mas olha Na diplomacia Nós tivemos Grandes escritores Só para citar Um assim de cabeça Guimarães Rosa O próprio Vinícius de Moraes João Cabral de Melo Neto João Cabral de Melo Neto Enfim Não vamos alongar muito não Quem? Antônio Wise Exatamente Então Você está na profissão certa Para ser um grande escritor Não é?